Ele teve bastante dificuldade nesse game, mas um detalhe, o Agassi está jogando com a esquerda cruzada contra a esquerda do Guga, mas com a bola bem angulada, então jogando o brasileiro para fora da quadra por isso teve aquela chance que o Guga teve que ir para paralela, porque senão ia deixar a quadra aberta então prestar um pouquinho de atenção, talvez não jogar tanto na esquerda do Agassi, jogar um pouquinho mais para o centro para não dar ângulo para ele fazer essa jogada Enfiou a mão na paralela de direita 0-15, estamos no quinto game do primeiro sete, sacando o André Agassi Segundo serviço Perfeito Está mostrando muita confiança na Arco Rodrigues Perfeito, variou bem, foi para cima Atacou o Agassi 0-30 Viu como o Agassi é rápido, ele chegou naquela bola, mas a quadra já estava aberta Mais um ex de Agassi, 15h30 Agora foi muito bem o André Agassi, tirando da quadra do Salvo Perkins Erro de André Agassi, Gustavo Kyrton tem mais um break point 30-40 Melhor desse ponto foi ver a recuperação do Guga Saque muito bom do Agassi, ele conseguiu voltar para o outro lado, fazer uma defesa com o Slice Está aí um break point Bem na paralela Agassi, conseguindo salvar o break point, iguais Olha o caixão, saque aberto, dificultou muita devolução, vantagem, André Agassi Muita categoria do norte-americano para confirmar o seu serviço e diminuir a vantagem de Gustavo Kyrton para 3 a 2 no primeiro set Amigos, o Sport TV em todo o Brasil Estamos acompanhando a grande final da Masters Cup de Lisboa nessa temporada Gustavo Kyrton contra André Agassi, 3 a 2 para Gustavo Kyrton no primeiro set Ele que já tem uma quebra de serviço, nós vamos para o sexto game Sacando o brasileiro Gustavo Kyrton Aí, torcedor pedindo para Kunikova ir jogar em Lisboa Parece que a organização desse Masters já está em entendimentos com a WTA Para levar o Masters feminino, este que acontece em Nova York Para Lisboa também, o ano que vem Segundo serviço Segundo saque fica difícil com o André Agassi, 0 a 15 Vai ter que variar muito esse segundo saque ou forçar como ele fez no jogo contra o Kaffeunnikov Mas o ideal mesmo é colocar o primeiro Mantido 4 a 1 Troca da Hidro 8 a 15 Rasgou a sola do tênis Vai ter que trocar Vai dar uma esfriadinha no jogo Esse tipo de físico castiga muito o calçado Mas aí não é esfriado Ele tem que trocar mesmo Olha só o estrago No tênis de Gustavo Kirchner O jogador dessa altura E o tênis para jogar nessa quadra tem que estar em perfeitas condições Essa quadra aí ela desgasta muito as articulações Tornozelo, joelho Jogou de 1,90m e 75kg Tem que se movimentar muito no fundo Principalmente no jogo contra o André Agas E o Larri foi lá buscar o tênis Olha o Larri Finalmente o Gustavo Kirchner utiliza o tênis escuro, de cor escura Torneios com quadro de Cybre No seu primeiro jogo ele jogou com tênis preto também O Aga se ligado o tempo inteiro Ele não para Se movimenta demais Mesmo com o jogo parado ele não para de se agitar O mercado ele não para de se agitar E aí E aí E aí E aí E aí O que é bom? O que é bom? Sensacional. Quinze iguais. Que ângulo que essa cruzada pegou. Quinze iguais. Sensacional. Segundo serviço. Agora o Agassi cometeu o erro. Trinta a quinze. Trinta a quinze. Mais um erro de Agassi. Quarenta a quinze. Quarenta a quinze. Fortinho e pinte. Bello saque. Arriscou nesse segundo saque. Errou a devolução. Agora o Agassi. Ele se posiciona muito. Para o lado direito do seu vídeo. Para devolver. Segundo saque do Guga. De vez em quando. O Guga podia variar. E arriscar o saque. O segundo.